Pão de Açúcar Hoje é 4 do mês de janeiro 4 do mês de janeiro de 2015 Estamos aqui Na Praça de Pão de Açúcar, Praça Pública E passando, olhando a cidade Nos deparamos com algo que gostamos de mostrar a vocês Mostrar a vocês, não mostrar ao mundo Eu quero que o mundo veja a educação De algumas pessoas que tem nessa comunidade Uns podem dizer Vandalismo, você que é mais educado Podem até dizer isso Mas nós não usamos Vandalismo Nós usamos sacanagem Fuleragem Doe em quem doer E mais Isso não é Algo que se faça Há uma cidade Que quer crescer Que quer se desenvolver Há uma cidade que tem pretensões Há um grande Passo na sua história Nós que contamos a história desse lugar Ficamos Ficamos Triste Ao mesmo tempo Mostra Que Muitos Que por aqui Circulam Que tem pretensões Também Não fazem nada Porra Será que nesse lugar Só tem gente aqui Pra aparecer Tempo de política Este cacete Só tem gente Pra aparecer Tempo de política Depois se essa porra Fica abadonada E jogada ao léu É assim que aqui funciona Pessoal daqui Quando é tempo de política É porque nós amos É porque nós vai É porque nós vira Só aparece gente aqui Pra isso Depois esquece Depois abadona Fica entregue Quem fez o que eu vou mostrar aqui É bandido Viu? Não caracteriza isso de outra coisa não Sabe por quê? Em 2008 Eu fiz isso mesmo Que aconteceu aqui Eu fiz esse mesmo projeto Que eu fiz aqui em 2008 E provo a quem quiser Eu fiz um Natal Vou falar hoje sobre o Natal Eu fiz um Natal Eu, eu, eu Fiz um Natal aqui E o que aconteceu aqui Que eu vou mostrar a vocês Aconteceu em 2008 Uma facção Com gente ligada à política Porque aqui não está mais a venda Eu não vou mais usar o termo aqui Grupo político Não vou usar aqui Mais grupo É, é, é De pessoas interessadas Ao futuro de Pão de Açúcar Eu vou usar isso aqui Como facção Facção Tem um bando de facção aqui Que em 2016 Que é o ano que vem Que eu estou em janeiro de 2015 Vão estar dentro desta porra Enchendo a paciência do povo Dizendo Que vai melhorar Dizendo Que vai trazer pra cá Segurança Que vai trazer saúde Não traz porra nenhuma Eu, será que eu vou eternamente Estar dizendo em meus vídeos Que não vai trazer porra nenhuma Será que não vai ter Será que não vai nascer Ninguém nessa terra Pra dizer isso A, 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 a A linhas claras Ou estão comendo demais Ou só vão pra lá Pra comer Ou se não Eu não sei Eu não, não, não Não tem outra explicação Apesar de você dizer assim Mas o político não tem nada Tem, tem Quem tá no poder hoje Tem obrigação de proteger isso Tem obrigação Quem tiver no poder hoje Tem obrigação Porque em 2016 Vai chegar aqui dentro Dizendo que vai fazer alguma coisa E não faz porra nenhuma Segundo Isso, o que fizeram aqui Não é Nada Digno De uma cidade De um lugar Onde cidadãos Tem pretensões De chegar a algum lugar Será 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 Que desde a minha infância Não é de hoje Que eu vejo Esse tipo de coisa De fuleiragem Acontecer na minha cidade Não é de hoje não Isso daí Que eu vou mostrar É só a raiz A raiz Dos antigos Porque os antigos Já fizeram isso E nós vamos começar A mostrar agora Você chama de vandalismo Eu não vou tratar Um bandido Que faz uma coisa dessa De vândalo não Porque já fizeram Em 88 Em 2008 Quando eu Eu, eu, eu Digo eu Que eu fiz Esse vandalismo Aconteceu Botaram essa palavra Bonita do vandalismo Pra mim não é vandalismo Não É bandidagem Acompanhada A andada De montadas Com a incompetência De quem fez Apesar De A única intenção De quem tá no comando Foi das melhores Foi trazer Papão de açúcar Isso Que não vinha Desde 2008 Vê esse ano Mas vejam o que aconteceu aqui As imagens vão falar Depois vocês desmentam As imagens, tá bom? Já até é bom Eu gosto até que alguém Um dia eles mentisse Uma imagem minha Mas veja que coisa linda Fizeram aí Gente, isso é O O O O O O O O O Que Que Nós Gravamos No 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 final Do ano Nós temos aí Já um vídeo Feito Natal Imagem de Natal De pão de açúcar 2015 Olha Nove dias Apesar A passar Do Natal Vê o que fizeram Com O presépio Da minha cidade Vamos lá Olha Vou te mostrar Aquele Aquele Lá Ó A situação Você vai ver Onde é Que tá O braço Eu quero dizer Eu quero dizer Que alguém Tem que Vou consertar Ali Entra Entra E tá Tudo Solto Não tem Nenhum Olha o braço Lá Isso é o braço Do presépio De Pão de açúcar Tá Tá toda Assim Ali Que a gente Que a gente não Tá Encontrando Mas eu quero Mostrar Uma coisa A você Você pode Dizer Assim Não Já De Isso Foi o Vento Que deslocou Foi algo Da natureza Algo Normal Da natureza Eu vou Mostrar Como é Interessante Vê só Esse braço Aqui Ó Veja esse braço Agora Você pode dizer Foi algo Da natureza Concordo Com você Foi A natureza Pode até ter construído Mas será Que a natureza Quebrou aquele bonequinho Ali ó A natureza Chegou Aquele boneco Que aquele boneco Não é emendado Ele não é emendado Ó Pra você ver Ele não é emendado Não é Ele foi Quebrado Porque Eu vou mostrar Pra o mundo Eu quero que o mundo Veja Ó Isso Isso É progresso Pode ter havido Pode ter Alguma coisa Sobre a natureza Sobre a natureza Mas Como foi Que esse boneco A natureza Conseguiu Filhar a cabeça Dele Entendeu Como está longe Mas está lá Naquele cantinho A natureza É capaz disso Vamos ver A natureza A natureza A natureza É capaz disso Lá O pé A natureza Faz aquilo Faz Lá no pé Ou o vento Também Voa Vou mostrar Mais um Eu quero Eu quero dizer Eu quero dizer Que esse Aqui Tinha A sandália E olha Ele tinha A sandália Aqui Entendeu E a sandália Está quebrada Ela não Está Como o pé Desse Outro Que eu vou Mostrar Esse pé Aqui A sandália Está completa Agora Essa daqui Não Essa está Quebrada E assim É contada Mas ninguém Vem Ninguém Vem Aqui Ninguém Vem Aqui Mostrar Como É Olha lá Você quer ver Vamos mais Aqui A natureza Ela conseguiu É engraçado Ela conseguiu Isso aqui Também Nesse boneco Aqui Esse boneco Aqui Está sentado Ele não Poderia Sair Desse lugar Mas Isso Está Tudo Destruído E quer Saber Quantas Pessoas Vão Querer Saber E se portar Com isso Nenhuma Nenhuma Não vai Vim Um Aqui Um Se interessar Por isso Tomar Providência Saber Se foi Algo Feito Por a Natureza Naturalmente Ou se foi Vandalismo Puro Porque Quebrar Um pé Assim É muito Difícil Muito Difícil E se Voou Se foi Natureza Mesmo Que tenha Sido Um fato Feito Por a Natureza A A Inresponsabilidade Quem Quem Contrata Contrata A A situação De qualquer De qualquer De qualquer Que eu estou Vendo aqui Não se configura De que não seja Duas 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 Inresponsabilidades Se Foi Eu só posso garantir Uma coisa a vocês Está quebrado Alguma coisa aconteceu E alguma coisa É Levou A Esse boneco Está sem braço Independente Do que aconteceu Eu vim só Cada vez Cada vez Me Supreende As coisas De pão de açúcar Não vou Dizer A você Vendo uma imagem Dessa Que não me Supreende Cada vez Mais As coisas De pão de açúcar Cada vez Mais Eu tenho Uma surpresa Fica triste Eu não fico Não Porque eu conheço Essa terra Eu sei muito Bem o que é isso Está lá O menino Jesus Que passaram Aqui Dez Quinze Dias Ding Dong Ding Dong O menino Jesus Nasceu O menino Jesus E não sei o que E a paz E o espírito Olha o menino Jesus Em pão de açúcar Como é que termina Depois que a festa Termina Mas são hipócritas Mas como tem gente Hipócrita Ding Dong Feliz Natal Um próximo ano novo De paz Ano novo o que Meu velho Nós já começamos No dia 4 do ano Com a imagem Que representa O nascimento Do Cristo Desse jeito Aqui Mundo Gente Em 2015 A imagem Que vocês estão Vendo Do presépio Do menino Jesus Daquele Que deu a vida Por essa Púlia De irresponsável Seja ele Quem for Em minha cidade Está assim Está dessa forma Essa é a imagem Que eu tenho que mostrar Daquele Que representa O maior homem Que a terra Já teve É uma pena É uma pena Eu ter que vir aqui Mostrar isso Agora não pense que é uma pena Por sensação De estar quebrado Não É uma pena Porque eu sei Que quanto Se botar 10 Vai acontecer Com os 10 E com uma coisa Bem simples Vê se alguém Bota Véi Ganha No focinho Que eu já disse Tanto na cara Que eu estou arretado Vê se alguém Bota Véi Ganha No focinho E quando as coisas De ruim Acontecer Nessa cidade Mostra ao povo também Só não mostre Aí Dizendo Que fulano Vai ser O nosso futuro Lá vem um pré Que é o que vocês Só sabem fazer Nessa porcaria De dia De noite Essa conversada De merda Lavada Que se vê E se ouve Direto aqui Dentro dessa cidade Venham e mostrem Como é que está A situação Eu vim duas vezes Vim Com ele Perfeito Tem uma imagem Dele perfeito Quebrou A gente vem Do mesmo jeito Mas tem gente Aqui em Põe de Açúcar Que nem vem Com ele quebrado Nem vem Se esconde Quando se quebra Se esconde E quando está Bonito Não vem Porque se tirar Uma foto Se acha Que tirar Uma foto E postar Em algum lugar Ou guardar Como recordações Vai Crescer Alguém Vai favorecer Alguém E aqui A sensação Que tem É quanto Pior Melhor Porque só assim Fulano Estando ruim Ou estando mal Eu fico mais fácil Tomar o lugar dele Com o meu dinheiro do povo Olha essa Está toda rachada Já Aí Eu disse a vocês Eu abro essa lenta O que tiver de ruim Eu mostro O que tiver de bom A gente mostra Aqui não se usa Dois pesos E duas medidas Não Viu Aqui se usa Um cara Filho dessa terra Que não tem Rabo preso Com ninguém E por isso Fala a verdade Na cara De qualquer um E alguém Vem e desminta O que eu estou dizendo Parabenizo Porque foi Uma boa intenção Quando isso Foi projetado Parabenizo E fico triste Porque hoje Encontro Nove dias Após o Natal Tudo destruído Quem foi Não sei Friso bem isso Se foi algo Da natureza É incompetência De quem contratou E se responsar Para fazer isso Se não foi algo Da natureza Foi vandalismo De alguém Eu já estou Acostumado A isso acontecer Em Pão de Açúcar Por isso Eu já vi Antes E provo Se isso já Aconteceu antes Eu provo Porque no Presépio de 2008 Que aliás Foi o único Presépio que teve Fora esse Também foi destruído Também foi Quebrado as coisas Por isso E eu tenho até Nome de quem Quebrou Amando De secos Cacifos Polito De Pão de Açúcar Mas Não acredito Como vou pisar Que aquela imagem ali Foi obra da natureza Porque se a natureza Tivesse quebrado Tinha quebrada Muito obrigado Pão de Açúcar Valeu Eu vou embora Porque ficar Aqui Vendo Tudo quebrado Você Nascer Crescer E ter que dizer A seus netos e bisnetos Olha gente Isso que vocês estão vendo Eu vi Na minha adolescência Na minha juventude E estou vendo hoje Aos 40 e tantos anos É isso Que acontece Com o dia 5 E não vou tirar Uma palavra Vou repetir Com todas as letras Só teve Dois motivos Para isso acontecer O algo Feito por a natureza Que pode ter acontecido O vandalismo E seja qual for a causa Foi Inresponsabilidade E incompetência De alguém E A terceiro fator Que você vê aqui É que Pelo que eu estou vendo Também não tem Ninguém se importando Se isso está no chão Ou deixa de estar Ninguém está ligando Também É a terceira Incompetência Porque Já deviam Ter vindo Pelo menos Olha isso Está aí Por hoje É o que eu tenho O que eu tenho Com o que eu tenho Na frente E duas mil Três mil Otávio Correndo atrás Bom dia Pão de açúcar Bom final de semana E até a próxima Se Deus quiser Tchau 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 Tchau